Eu não sei nem como que Deus está me dando essa força, mas é porque o papai e a mamãe precisam de mim. O choro é de desespero por notícias do irmão. Gleidmar Cândido da Luz tem 35 anos e está há quatro dias desaparecido. Gleidmar trabalha como corretor. Ele compra e vende tratores agrícolas. Na última sexta saiu de casa em Itaguaru, dizendo que iria se encontrar com um cliente em Jaraguá e de lá buscaria um trator em Campo Norte. Só que Gleidmar não voltou mais. Ele que ingressou nesse meio de corretor, não tem muito tempo não. Ele trabalhava na roça, que aqui mexe com banana, meu pai tem bananal e ele trabalha na roça. Ele trabalha no sol quente mesmo, é lavrador. O último contato que Gleidmar fez com a família foi este áudio que ele enviou para a mãe. Mas já está indo embora. A namorada do rapaz também tentou falar com ele. Eu mandei mensagem para ele, e aí, vocês chegaram? E ele não me respondia. E aí eu coloquei uma carinha, tipo assim, pensativa, e disse, o que aconteceu? Aí ele não respondeu também, eu fui e apaguei a mensagem. Aí ele foi e me respondeu, uai, por que você apagou? Por que apagou? Aí eu fui e respondi, disse, uai, porque você está ocupado e eu não quero te incomodar. E depois disso eu não tenho mais notícia dele. Sem notícias, a família entrou em contato com o dono do trator em Campo Norte. Mas ele disse que Gleidmar sequer chegou a ir até lá. Os parentes, então, foram a Jaraguá. E descobriram que o rapaz deu entrada num motel da cidade às 11 horas da manhã. E só saiu no início da noite. No quarto, com ele, estavam duas mulheres e mais um casal. O cara do motel disse que o meu irmão saiu, até foi na porta da recepção lá. E o meu irmão estava apavorado, com medo, estava transtornado. E ele pegou e falava assim, eu estou com medo, eu estou com medo das mulheres. As mulheres querem, as mulheres querem, estão ajudando de mim, estão tirando foto. A conta do motel ficou em 733 reais e foi paga pelo Gleidmar. Ele teria saído sozinho e desde então não foi mais visto. Essas pessoas que ele estava, são pessoas de boa, sabe? Eu conheço eles, já vieram aqui, que eu sempre estou aqui na casa dele, sabe? E nada do Gleidmar, nada. Nós entramos em contato com um gerente do motel. Ele disse que a polícia já esteve no local e solicitou as imagens das câmeras de segurança. Ele não quis fornecer os arquivos para a nossa reportagem. Tem como você fornecer para a gente? Não. A questão dessas câmeras só vai ser passada agora para a polícia civil. A polícia civil está investigando o caso. Gleidmar completa 36 anos neste sábado. A irmã e a namorada já haviam planejado uma festa com bolo de trator e tudo. Agora fica o sentimento de esperança para que tudo termine bem.